Salve galera, tô com o Clash Palette na área com mais um vídeo aqui para o canal de Clash Palette! Galera, seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai fazer aqui a invasão do parque de diversões, isso mesmo galera, a gente vai fazer a invasão deste local aqui, só que antes da gente ir para lá, eu vou contratar aqui o mercenário, beleza? Para a gente ver se ele vai ajudar a gente nessa jornada, beleza galera? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como fazer esse procedimento. Chegando aqui tá galera, a gente vai vir direto aqui falar com o mercenário aqui tá, ele vai pedir aqui ó, é 100 dessas moedas aqui tá, eu tô com 100 aqui no inventário, aqui os itens que eu tô levando lá para ele também, os rótulos, tem vídeo no canal ensinando já como é que faz para conseguir esses rótulos, beleza? Vamos contratar ele aqui que ele vai vir, ele vai lá junto com a gente, esses rótulos a gente consegue aqui colocando itens, tá vendo? Nossa, 320 rótulos aqui essa luva, beleza? Então vamos lá agora para o mapa, já que a gente já contratou ele, beleza? Para a gente poder estar fazendo a limpeza aí do mapa, bora! Valeu lembrar galera, que para você poder também estar liberando o parque de dispersões, você tem aqui no ponto de controle tá, já tem vídeo no canal mostrando como que faz para liberar aqui os portões tá, da torre aqui do ponto de controle, beleza? Então descrição aí tem a playlist completa com todos os vídeos até agora do jogo, tá faltando só eu trazer a favela tá, que eu ia trazer primeiro que esse aqui e esses outros bosses aqui ó, tem dois bosses que eu também não trouxe, de restante eu já trouxe tudo aí para o canal do jogo, beleza? Então vamos lá! Perfeito galera, vamos já prestar atenção aqui porque já tem inimigo já logo de início tá, vamos tentar fazer eliminação deles sem chamar atenção dos outros tá, ó! O que eu aconselho galera é você trazer uma arma superior a 50 para poder dar um dano crítico nele, pode ver que essa pistolinha aqui está com 56 de dano, aquela balestra também com duas estrelas, ela vai suportar legal aqui tá, só esses aqui ó, para não vir... Nossa, o barulhinho tá tão... Eu não tinha, eu não tinha prestado atenção desse barulhinho não! Ah, ó lá, me viu tá galera? Beleza! Perfeito! Depois a gente pega essas coisas aqui tá galera? Vamos... Toma! Vamos seguir aqui tá? Normal! Aí, there! Uh, rapaz, era só uma nele! Não tem problema, beleza? Esse aqui subiu! Então vamos nesse outro! Aí, there! Toma! Tem outra ali fraquinho hein? Ó lá ó, 55! É só uma! Beleza! Gostei dessa arminha aqui, eu ia trazer a balestra tá galera? Eu faço... Eu testei aqui vários esquemas, várias armas tá? Para poder tá... Produzindo esse vídeo aqui para vocês tá? Aqui, já não tem nenhum inimigo assim que dê para fazer eliminação de uma vez tá? Não sei se você tiver uma arma superior! Deixa eu testar aqui uma... Uma escarga dra! Vai ser até... Não testei aqui o poder dela! Vamos testar agora! Cadê que eu trouxe aqui? Eu coloquei no carro! Beleza! Eu vou colocar... Deixa eu ver... Essa escarga aqui de uma estrela para ver se ela vai... É... Tancar ali aquela veterana tá? O que importa é a gente tipo... Dar o dano... Sem os outros inimigos ver... Senão eles vão vir correndo tudo atrás de você tá galera? Ó aquele ali ó... Raider acabaram! Aquele aí a gente deixa por último! Vamos tentar pegar esse aqui primeiro? Ó lá, deixa ele pra lá! Perfeito! Agora vamos lá! Veterana? Não, não dá tá galera? Não dá! Tem que ser uma arma mais forte ainda para tancar ele! Beleza! Veterana tem muito de live ali! Agora vamos deixar esse cara aqui um pouco mais pra frente! Vamos voltar aqui para a nossa pistolinha normal! Aqui ó! Lobinho! Bob! Vai ver o que tem lá no céu! Beleza! Raider também ó! Subiu! Ó lá! Muito de boa isso daqui! Tá galera? Que nem eu falei ali pra vocês! Depois que eu gravar esses vídeos tudo... Ah lá! Ai caramba! Ele me viu por causa que ele virou na hora! Depois que eu gravar os vídeos todos aqui... Aí eu vou começar a fazer umas lives aí do game tá? Eu vou trazer machadinha depois... Depois eu vou limpar tudo aqui! Vamos ver o que tem no baú! Eu gosto de tipo... Fazer a limpeza do local primeiro né? Ai caramba! Aquele... Ainda bem que eu... Ainda bem que toma! Perfeito! Vamos lá! Veterana! Perfeito! A pistolinha aqui tá aguentando bem! Vamos encher um pouco já a vida aqui ó! Eu trouxe aqui algumas coisas... Ah! Isso aqui galera! Placa de ferro! Vai precisar pra tá liberando ali a porta! Duas fitas isolantes! E cinco arames tá? Essa daqui se você pressionar pra... Pra saber mais! Encontrado! Em! Você consegue na forja tá? Consegue lá na forja! Depois eu mostro pra vocês lá o... 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 Material que precisa tá? Vamos aqui! Mas você tem que produzir a forja! Eu... Ah! Falaria tudo de uma vez! Eu mesmo tive que produzir tá galera? Beleza! Game over! Vamos comer aqui um pouquinho... Sucesso! Ó! O material vai precisar ali! Daqui a pouco a gente coloca! Vamos... Fazer... Eliminar... Continuar fazendo a eliminação aqui dos inimigos! Beleza! Sempre tentando... Tentando manter... O máximo de... Vigilância possível! Olha aí! Lobo! Beleza! Olha lá! Esse aqui já é um Raider também de 55! Consegue fazer eliminação... Opa! Baixa! Opa! Outro! Tá vendo? Se for assim... Só esse... Tá me incomodando! Deve ser um palhaço! Esse aqui o boss... Ai! Veteran não me viu! Não me vê não! Eu não quero... É! É! Vai vir todo mundo correndo! Ele se abaixa também o cara! Que da hora! Beleza! Vamos tentar... Mais astuto, né? Possível! Se não der... É, galera! Aqui não vai ter como não! Aqui a gente vai ter que meter bala mesmo! Certo! Raider! Toma! Ai, caramba! Quase... Olha o boss ali! Quase me viu! Ó... Esse daqui é um Raider! Normal de 55! Vamos esperar ele voltar! Que a gente faz a eliminação dele! Ó, toma! Perfeito! Agora o boss, ele tá vindo pra cá! Vou trocar pra essa arma aqui! E já vou atacar ele! Sucesso! Sucesso! Os outros nem me viram, galera! Vamos tentar atacar... Ó, agora os outros me viram! Então se atacar o boss ali... O resto... Caramba! Ele se escondeu, mano! Você viu? Olha! Ele se escondeu ali! Vou comer isso aqui agora que eu trouxe! Ele se escondeu atrás do negócio! Perfeito! Perfeito! Limpamos o local por inteiro, tá, galera? Coisa boa! Não, não limpamos não! Tem mais aqui, ó! Vamos tentar fazer a eliminação daquele lobo ali sem os outros veretomas! Beleza! Mentira, mas... Veterana! É, esse daqui vamos fazer a eliminação deles assim, ó! Toma! Beleza! Raider de Elite! Toma, mano! Beleza! Já era! Subiu! Perfeito! Agora sim! Temos a eliminação do local por inteiro, tá, galera? Agora vamos colocar essas coisas aqui que tá pedindo! Perfeita! Aprimora! E agora vai vir missões aqui agora pra gente! Só que eu vou fazer o seguinte! Agora vamos recolher todos os itens que tem aqui! Eu vou mostrar pra vocês os itens que vem aqui nessa parte de fora! Ok? É... Vou colocar essa roupa aqui por enquanto! Daqui a pouco eu pego ela! Eu trouxe uma roupa reserva pra eu não ter que voltar na base, tá? E contratar esse mercenário aqui de novo! Eu quero fazer o máximo aqui que eu puder com ele, tá, galera? Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui! Todos os baús que eu vou... Eu vou tirar a aceleração, tá? Vou pegar todos os itens aqui pra não ficar muito enjoativo essa parte! Eu vou tirar a aceleração, tá? Eu vou tirar a aceleração! Tchau. Tchau. Beleza galera, já juntei todos os itens aqui né, vocês viram aí, acho que ficou alguns aqui em cima, aqui na parte de cima, vou pegar os que faltaram aqui, beleza galera, e eu vou me preparar aqui, vou pegar minhas armas tudo de novo, certo? Agora vai vir uma segunda etapa aqui, tá galera, então vamos pegar os itens lá que eu deixei nos baús minhas armas, e já volto com vocês aí, beleza? Eu acho que aqui a gente já pegou tudo, o que eu aconselho é fazer esse procedimento aqui, tá galera, você guarda todos os itens nesse baú, não deixa nada no inventário dos zumbis, dos invasores, tá? Pois eles podem sumir aí, você perdeu os itens, beleza? Então vamos preparar aqui, prontinho, agora que o barato começa a ficar louco, tá galera? Deixa eu até já comer um negocinho aqui pra encher minha vida toda, você vai precisar agora pegar esses barris aqui, e montar o carrinho, tá? A gente já montou ali a eletricidade e tudo mais, eu vou pegar essas recompensas tudo de uma vez depois, tá? Eu gosto de sempre fazer assim, primeiro, espaço insuficiente, tá? Vai ter que liberar o espaço, vamos lá colocar um deles, depois a gente volta e pega esse daqui Ele já tá bem aqui no canto É, mano, a gente não vai conseguir colocar aqui neles, deixa eu colocar esse aqui pra cá, ok? Eu vim com o inventário cheio aqui, tá galera? Já porque eu tenho que fazer um monte de viagem, porque... Aqui o mapa ele é bem longo, tá? Não é pequenininho não, o mapa é grande Certo? Vamos pegar aqui, e muito bonito também, por sinal, tá galera? Bem trabalhado, parabéns aí Aos desenvolvedores, vamos aqui já direto aqui pra dentro Deixa o carinha... Vai vir um aqui, ó, porque ele é perfeito, ó Já era, game over Deixa ele tentar ficar na parte... isso, fica na parte de fora aí, ó Vamos já eliminar esses daqui, ó Nem viu ali, opa Beleza Já era Já era Vamos permanecer aqui, ó Que vai vir uns ali, ó Que eles ficam em cima do fogo, tá galera? Sendo que a gente tá em cima do fogo, né? Deixa eu encher minha vida aqui, peraí, vamos lá Beleza Subiu esses aí, hein? Vamos continuar Mano, que mapa bonito, tá galera? Muito bonito mesmo Vou já encher minha vida aqui, vou comer esse E... E esse aqui, ó Pra encher a água, a sede também Beleza Muito bonito aqui o local, tá galera? Muito bonito mesmo Ó, tem mais inimigos aqui, ó Já vamos Encher a vida Quebrou aqui Come, come Já vou trocar... é, não Deixa eu gastar essa aqui Beleza Troca aqui Vamos colocar essa outra Come, come Coloca aqui a roupa, tá galera? Continua Insano, tá? Peraí Tá com sede Beleza Come, come A torreta aqui, ó Eita, que agora veio um monte, hein? Vamos lá Que a gente aguenta Pera Não destrói o carrinho, não Beleza Tá focando na gente agora Perfeito Perfeito Segunda etapa Concluída, tá galera? Nossa, mano Insano, hein? Foi destruição total Aqui agora O que é que eu vou fazer de novo aqui, galera? Então vamos recolher todos os recursos Que tem aqui no mapa Ok? E a gente vai pra segunda parte Eu vou colocar minhas armas aqui Essa... Ó a pistola de prego, mano Essa aqui é a última que eu utilizei Foi a de duas estrelas, tá? Vamos lá Colocar tudo aqui E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha lá, eu paralisei ele, tá vendo? Game over! Mano, muito apelona essa arma aqui. Muito mesmo, nem usei a atadura. Só usei comida mesmo, tá? Também as armas ali estavam muito apelonas. E olha aí, a gente conseguiu a chave do palhaço e uma Raider seca. Ela restaura 200 de live aí de uma vez. Porém, ela vai te dar 40 de radiação. Então, conseguimos aí mais um objetivo aí, certo? Agora vamos aqui colocar essa arma pra cá. Vamos continuar aqui fazendo a eliminação do mapa, tá? Vamos gastar essas armas aqui, ó. Aquela arminha que eu tava lá fora, ela já é o suficiente. Pode ver que eles são os Raiders ali de pouca live, né? Pouca vida, ó. 55. Então, se eu trouxesse aquela que tava lá fora... Seria tranquilo também, beleza? Vamos comer já isso aqui. Ver se tem mais inimigos pra cá. Não. Agora vamos abrir a chave. E pode ver que o carinha lá, ele não entra aqui com a gente. Ele não tá aqui, ó. Agora que eu fui reparar também, tá? Primeira vez que eu chamo ele pra vir comigo também. Pra ver se ele era bom. É uma ajuda, né, galera? É uma ajuda, mas não é aquela coisa que se diga... Vamos ver se eles melhoram isso, né? Caraca, essa arma aqui tá um bichão meme, hein? Só foi uma. Agora vamos guardar essas coisas aqui. Aquela bela dica, né, galera? Sempre guardar as coisas nesses baús aqui pra não deixar nada. Só tomou água. Isso aqui deixa aqui por enquanto, tá? E olha aí, conseguimos três aqui dessa força Z. Vou mostrar pra vocês como é que faz também. E ácido clorídrico. Nossa, clorídrico. É, serve pra gente poder estar desinfectando as caixas lá do... Da favela, mano. Falar nisso, vou gravar o vídeo lá na favela. Beleza? Mostrando como é que faz pra desinfectar as caixas. A gente coloca a chave. E vai liberar o caminho aqui pra gente, tá? Vai ter uns riders aqui pra gente fazer eliminação. Beleza. Tem mais um ali dentro. E game over. Limpamos todo o local. Incrível, galera. Muito bom. Mesmo sucesso. E olha aí, conseguimos também mais dois aqui, certo? Agora vamos colocar aqui pra gente ver, ó. Que tem essa máquina. Fabrica aquele item. Pode ver que a gente coloca cinco desses aqui. A gente tem que colocar alguma coisa comestível pra obter uma chance da Raider Seca. Que é aquele lá que a gente ganhou do palhaço. Vamos ver esse aqui. Não. Diminui. Vê esse aqui. Aumenta. Vê esse aqui. Diminui, tá, galera? Esse aqui diminui. Aí tem que ir testando. Eu acho que isso aqui não, não, não. Não vou colocar, não. Beleza? Aí eu vou ver se eu gravo até um vídeo mostrando o que funciona aqui, tá? Pode ver. Isso aqui aumenta. E agora a gente tem cinco. A gente mistura. E olha lá. A gente consegue aqui. Aquele item aqui, ó. Shelly Sangrenta. Nossa, conseguimos uma coisa. Cria uma leve sensação de voo. E uma forte sensação de embriaguez em todo o corpo. Caraca, mano. Olha isso aqui, mano. É... Dá pra gente fazer vários efeitos, ó. Perde 60% da... Ele fica doidão. Eu vou... Mano, eu vou fazer vários desse tipo aqui. E vou trazer os efeitos. Porque pelo que eu vi, então tem... Nossa, que legal, hein, galera? São várias fórmulas ali. Tem a chance de tá misturando e dar certo ou errado, tá? E mesmo dando errado... Ó, e essa daqui, ó. Raider Seca. O objetivo é a gente conseguir essa daqui, ó. Aceleração 25% também, tá? Não tinha mencionado. E tem a chance de dar errado também, beleza? Se a gente não colocar muitos itens ali. Certo, galera? Então eu vou lá pegar as coisinhas, né? Os machados. E vou farmar as coisas aqui pra mostrar pra vocês os itens que dropam naqueles fliperamas, beleza? Não vou quebrar todos, não. Vou quebrar só alguns. Só pra mostrar mesmo como que funciona, certo? Então eu vou lá pegar as coisinhas na base. Guardar algumas coisinhas aqui. E já volto com vocês. Beleza, galera? Já fui buscar lá algumas coisinhas. E o engraçado, ó. É que o carinha, ele apareceu aqui. Certo? Vou pegar todas as recompensas aqui, ó. Perfeito. Todos os objetivos concluídos aí. Agora vamos quebrar as coisas aqui. Eu vou mostrar também lá na base, lá, como é que faz pra gente produzir a placa. Certo? Com certeza aqui não são tão interessantes de a gente estar quebrando, não. Beleza, tá vendo? Veio dois pregos. Vamos ver aqui os fliperamas, tá, galera? Só pra mostrar mesmo pra vocês aqui. Mas eu não acho interessante. Tá quebrando esses aqui, não. Tá vendo? Vai precisar de marreta e de machado pra você poder tá pegando esses itens aqui, ó. Tá? Eu não vou me aventurar a abrir tudo essas coisas lá pra dentro, não. Pois esses são os possíveis itens que a gente consegue. Vamos só quebrar esses da parte de dentro, tá? Ó, plástico. Também, beleza? Por agora os caixões. Ok, cola. Ó, então a cola ali é interessante até. A gente consegue também nos outros mapas, certo? Então foram esses aí os itens de drop, ó. Vamos quebrar esses aqui também. Tá me incomodando esse carinha que não parou. Eu já matei ele, velho. Será que ele tá preso aqui, mano? No carrinho? Aham. Põe uma gravação. Porque eu já eliminei todo mundo, tá vendo? Então esses assim são os possíveis itens que a gente consegue detonando esse local. Então é até que interessante, tá? A premiação. Vamos quebrar esse outro aqui. Beleza? Ó lá, colar também. Muito bom. Certo? Levar essas partes aqui de fora. Agora vamos lá na base lá que eu vou mostrar pra vocês aonde que eu produzi lá aquela... Aquela placa lá de ferro. Beleza? Eu acho que tem até armas aqui. Deixa eu tirar. Vamos lá pra base. Beleza? Chegando aqui na base aqui, a gente vai precisar aqui desse seguinte item, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse daqui, ó. Certo? Você vai precisar produzir este item aqui. Você vai precisar do barril de água. Vai precisar também do lingote de ferro. E também da pedra de carvão pra você poder tá fazendo a placa de ferro aqui, beleza? Eu vou gravar um vídeo bem legal. Eu montei todas as bancadas. Montei todos os baús. Farmei bastante também. E evoluí a base aqui toda pro level 2, tá? Agora tá precisando de tijolo e tudo mais aqui pra eu poder tá mostrando pra vocês. Beleza, galera? Então se você curtiu o vídeo aí, já deixe seu likezão aí pra fortalecer, beleza? Se é novo no canal, já se inscreva pra você não perder nenhuma novidade. Um grande abraço e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.